Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E neste vídeo eu trago para vocês Resident Evil Code Madman, Resident Evil 3.5, chamado de 3.5 galera, porque o Resident Evil 4, quando ele estava no seu desenvolvimento, antes do Resident Evil 4 ser o que ele é hoje, o que a gente conhece, ele teve uma fase beta que o jogo estava tomando um outro caminho, a Capcom não estava gostando do caminho que o jogo estava tomando por conta que tinham coisas sobrenaturais, fantasmas e não é a praia do Resident Evil, né? Então, ficou uma curiosidade, como seria esse Resident Evil, se ele tivesse sido lançado, esse Resident Evil 4, o início do desenvolvimento. E aí, esse jogo é criado por um fã, Shigu Works, é o Code Madman, é uma demo e a gente vai conferir nesse vídeo aqui. Eu já joguei, já joguei faz um tempo e esses dias eu estava pesquisando sobre o Resident Evil, Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês no Options, e eu lembrei do Resident Evil 3.5, tem uma outra versão dele que eu vou trazer também no canal para vocês, se nessa altura eu já tiver gravado este vídeo, vai estar aparecendo um card aqui para vocês e link na descrição para vocês curtirem essa demo, essa outra demo do Resident Evil 3.5, tá bom pessoal? Uma coisa interessante aqui é o Camera Mode, dá para a gente deixar a câmera original do Resident Evil 4, eu vou deixar no normal, né? E vamos aqui, Exit e Let's Start the Demo, vamos lá galera. Começamos aqui numa mansão, né? Com o Leon, vamos lá. Cara, eu acho que ficou muito 10 essa demo, tá ligado galera? O Leon tem uma lanterna, né? No início do desenvolvimento do Resident Evil 4, ele também tinha uma lanterna e essa jaqueta que ele usa. Que ele usa também no início do Resident Evil 4, o Resident Evil 4 que a gente conhece hoje, né? Então eu me lembro que aqui subindo, deixa eu mostrar para vocês. Aqui não tem nada, ó, o Quick Turn tem aqui também. Aqui é a passagem principal da parte de cima do hall. Chico Works, eu não sei exatamente se é só um cara, ou se é uma equipe que desenvolveu, mas está muito bem feita, né? Precisamos de uma chave aqui. Porta está fechada. Aqui na parte de cima desse hall, tem também outra porta, uma porta grande. Está fechada por dentro. Tá, beleza. E aqui... Vamos voltar para essa parte. Eu achei muito legal o detalhe de como o Leon abre a porta. Se liga. Da hora, né mano? Opa! Caracas, que susto, mano! Esqueci desse filho da mãe. Caracas, velho. Bem aterrorizante o gemido desse. É um ganado ou um zumbi, pessoal? Tiro nele. Eu acho que é uma mistura dos dois, será? Opa! Opa! Às vezes parece que dá uma bugadinha, né? Você está atirando nele, mas o tiro não pega. Caraca, eu errei mesmo. Matamos o safado. Deixa eu ver se dá para recarregar a arma. Não. E aparentemente, os tiros são infinitos também, né? Não tem nenhum marcador, nada. Ó, aqui dá para a gente interagir com ele. Uma vítima do T-Virus. Não tem vingos. É melhor escrever isso em meu diário. Uma vítima do T-Virus. Então, ele seria um zumbi mesmo, né? Vamos dar uma olhada nessa sala. Não dá para a gente interagir com nada aqui. É, dá para a gente interagir com as coisinhas assim como a gente interage no Resident Evil 4 e nos outros jogos da franquia também, né? Aqui tem um espelho quebrado. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui não dá para interagir, não. Apareceu ali embaixo. Não sei se vocês viram no canto inferior direito. O ponto de exclamação, né? Opa! É verdade. Toda vez que a gente... Toda vez não, né? A gente precisa matar esse zumbi para poder aparecer esse bilhete aqui embaixo e a gente descer. Vocês viram que as câmeras são fixas, né? Mas, ao mesmo tempo, dá para a gente mexer, controlar aqui também a câmera. Interessante isso, né? Às vezes dá para se atrapalhar um pouco também. Como a gente não optou pela câmera do Resident Evil 4, original, vamos interagir aqui com o bilhete. Vamos lá. Come back upstairs, yours truly! Ui! Esta é uma página do diário do Leon, galera. Está mandando a gente subir aqui em cima novamente. E o mistério provavelmente está nessa sala onde a gente matou o zumbi, será? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vocês viram que essa demo ela tem um ar mais de survival mesmo, né? De tensão, menos ação. Opa, agora temos um espelho aqui, pessoal, bloqueando a nossa passagem. O que é isso? Como eu falei para vocês, coisas sobrenaturais acontecem aqui, né? Mano, eu tomei um susto. Eu joguei um pouquinho, testei a demo antes de gravar para vocês. Eu não sei se vocês assustaram, mas eu tomei um susto, mano. Ora que esse espelho quebrou. Caracas! Eu estava meio desprevenido, mano! Vamos lá, galera. Agora, se eu me lembro bem, essa porta aqui exatamente vai estar aberta. Nessa parte que a gente vai entrar aqui e investigar, essa parte parece que ela foi bem inspirada no castelo do Resident Evil 4. E essa porta aqui? Dá para a gente abrir. Foi uma das partes que sobraram, assim, do início do desenvolvimento do Resident Evil 4, né? O que a gente chama de Resident Evil 3.5. Tá, lembra bastante, não lembra? Essa sala aqui, uma parte do castelo? Pois é. Tá, vamos dar uma olhada se a gente consegue interagir aqui com as coisas. Vamos conhecer o cenário. Ver se tem portas. Aqui eu lembro que a gente desce. É, exatamente aqui nessa parte tem um mistério também, ó. Um mistério aqui nesse espelho. Dá para a gente interagir com ele. Parece que o espelho... O espelho parece normal, aparentemente, né? Parece normal. Vamos dar uma investigada aqui. E daqui a pouco teremos um mistério nesse espelho. Temos para cá, temos uma porta aqui. Deixa eu só conferir o que temos nesta parte. Essa parte aqui parece a parte onde a gente encontra a Aida no Resident Evil 4. Seria mais ou menos dentro dessa sala, né? Depois a gente vem para cá. Tem as duas mesas e ali naquela outra sala a gente enfrentaria um garrador onde cai a grade. Lembram? E aqui onde a gente estoura a garrafa. Tá, a gente veio daqui, né? Como eu falei para vocês, essa demo aqui foi inspirada em algumas partes do Resident Evil 4 que a gente conhece hoje. E o Resident Evil 4 que a gente não conheceu, né? O Resident Evil 3.5. Tá, entramos nessa sala aqui. Já não tem mais nada a ver com aquela outra sala que a gente conhece do Resident Evil 4. Uh, escutamos um barulho aqui, pessoal. O que toca? O que será? Um rádio. Vamos interagir? Vamos. Vamos. Desligamos o maledeto. Ótimo. E essa porta? Fechada. Uma coisa que eu percebi é que se a gente ficar andando e tentando interagir com as coisas, como a gente faz nos jogos normais, a gente não consegue. A gente tem que parar e apertar o botão para o jogo responder. Tá, beleza. Agora, essa porta aqui, jurava que essa porta estava aberta. Aqui parece a parte das estátuas, né? No Resident Evil 4. Uma esposa? Uma esposa? Uma boneca mesmo. Sumiu. Sumiu já, hein? O legal é a voz do Leon, né, pessoal? Eu acho que é a voz do dublador mesmo do Leon. Do primeiro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Resident Evil 6, o dublador do Leon no Resident Evil 6 é diferente do Resident Evil 4. Parece, mas não é a mesma pessoa que tá dublando. Opa, parece que o rádio voltou a funcionar. Tá, essa porta aqui tá fechada, né? Beleza, beleza. Confirmamos. A gente veio daqui. Mostrou uma imagem diferente agora, né? E agora a gente não conseguiu desligar. Tá, não é essa a porta. A pergunta que a gente faz é, será que nessa época o Resident Evil tava sofrendo muitas influências de Silent Hill? Será, será? Porque no Silent Hill a gente tem coisas meio que sobrenaturais, né? Tá, tô meio perdido agora, pessoal. Vamos voltar. Que a gente tem que resolver agora, tipo de um puzzle. Tá, eu acho que é aqui em cima. Tão ouvindo? Um pianinho? Exatamente, é aqui. Eu acho que é aqui. Não, não é aqui. A gente precisa pegar um item. É aqui, ó. Lembram do abajur? E aqui nós temos... Interage aí, Leon. Só o bracinho da boneca, pessoal, é. Um barulho? Tá, eu lembro desse puzzle aqui, mas eu acho que se você jogar demo de cara assim, você vai demorar um pouquinho pra resolver, tá? Então, se você quiser jogar, eu vou deixar um link na descrição pra você poder baixar essa demo, tá? E se você não quiser tomar um spoiler de como resolver, né? Apesar que você já assistiu praticamente a demo toda, né? Você fecha o vídeo, joga e depois você volta aqui pra terminar de conferir, tá bom? Então, vocês perceberam que aqui não temos mais aquela mesa, lembram? E a porta aqui está fechada com uma espécie de tapume, só que é a mesa, né? Se vocês forem reparar... Ó, os livros caídos aqui, ó. Vai, Leon. Lanterninha ali. E a mesa impedindo a nossa passagem pela porta. Temos um recado aqui, ó. A mirror pain in death. Uau! O que seria isso? E aqui temos outro recado. O verdadeiro espelho está refletido, é refletido, né? Tá. Vocês estão vendo ali no espelho? A boneca? Conseguem enxergar? É, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, só que aqui a gente não consegue ver ela. A gente consegue ver ela pelo espelho, se vocês forem reparar bem, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai mirar aqui, ó. E se a gente mirar, a gente consegue ver, ó. Vocês estão vendo a mira? Que a gente tá mirando em algo? Porém, se a gente atirar aqui, a gente morre e a gente vai ter que refazer a demo toda, tá bom? Então, o que é preciso fazer aqui? A gente tem a faquinha também do Leon nesse Resident Evil 3.5, né? Será que ela é tão OP como a faquinha do Resident Evil 4? Então, a gente tem que chegar aqui com a faquinha e... Faca na boneca. Meu braço. Meu braço. A gente machucou o braço aqui, ó. Vocês estão vendo o sangue do Leon? Só que a gente resolveu o puzzle abrindo essa porta aqui. Então, não atirem. Se você atirar, você vai morrer e você vai voltar pro início da demo. Agora, chegando aqui, a gente finalmente, infelizmente, finaliza essa demo aqui. Eu queria tanto que ela fosse maior, pessoal. Tanto, tanto, tanto. Uma névoa, né? E aí, infelizmente, a demo, essa versão da demo, baseada no Resident Evil 3.5, no que seria o Resident Evil 4, no início do Resident Evil 4, a gente termina por aqui. Tem uma outra versão também do Rod Lima, que eu vou fazer aqui no canal. Vou trazer pra vocês. Como eu falei pra vocês, se na altura, neste momento que você está assistindo esse vídeo, se eu já tiver gravado, esse vídeo vai ter um link na descrição. Acessem aí, tá bom, pessoal? E aí, vocês curtiram? O que vocês acharam? Gostei demais. Quero produzir mais conteúdo sobre o Resident Evil 3.5, nesse ou no nosso canal extra, de repente, futuramente. Quem sabe a gente não faz mais alguma coisa sobre o início do desenvolvimento do Resident Evil 4. Mas, por enquanto, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre o Resident Evil 3.5 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto